E finalmente Luiz Henrique do Botafogo foi chamado por Dorival Júnior para integrar a seleção brasileira que vai disputar as eliminatórias da Copa do Mundo dia 6 de setembro no Couto Pereira contra o Equador, o outro jogo em outubro contra o Paraguai. E ele falou da expectativa de estrear pela seleção, respondeu perguntas, confira o debate esportivo, créditos ao Seleção Esporte TV da Globo. Umas informações. Luiz Henrique, estava aqui comentando, cara, normalmente a gente enxerga o jogador, normalmente, né, que atua numa grande liga europeia, como era o seu caso, que atuava na Espanha, com mais visibilidade, mais próximo da seleção. Você se sentiu mais visto, mais falado, atuando no Botafogo? Você acha que ter voltado para o Brasil foi importante para ter a convocação de hoje? Sim, sim, minha volta para o Brasil, eu acho que deu mais visibilidade para a seleção brasileira aqui no Botafogo. Então, aqui eu estou muito bem, né, jogando muito bem, todo mundo está me olhando, Dorival, todo mundo, a Europa também está olhando, então eu acho que deu mais visibilidade, sim, aqui no Brasil. Aconteceu com ele. Normalmente a gente fala isso, o jogador que atua na grande liga está mais próximo. No caso dele, não tenho dúvida em afirmar que ter jogado no Brasil o aproximou da seleção. E um cenário diferente do futebol brasileiro, né, a gente está falando de um clube que é uma SAF, que tem jogadores que o futebol brasileiro não tinha até outro dia, com um treinador europeu. Acho que tudo isso também colabora um pouco. Mas, Luiz Henrique... E o próprio Dorival ter feito a carreira dele em ter aqui e ter dito o tempo todo que queria valorizar o futebol brasileiro, né, me parece também o Dorival tem esse desejo de olhar para os clubes brasileiros. É isso. Luiz Henrique, parabéns pela convocação, a primeira. Na sua posição, a gente tem visto muitos jogadores se destacando. A seleção brasileira, depois da Copa de 22, já convocou 24 atacantes, considerando centroavantes e contas, mas enfim, é uma concorrência muito grande, tanto que a gente estava falando aqui sobre possíveis escalações e a possibilidade de ter você, de ter o Estevam, de ter o Savinho jogando pela direita, o Rodrigo é um jogador que já jogou bastante por ali. Por que você acha que jogadores da tua posição estão se destacando tanto no futebol? Para além da questão da formação, você acha que o jogo está muito concentrado hoje nos pontas, no Botafogo você ganhou um protagonismo incrível e acho que vive a sua melhor fase da carreira por uma série de contextos, mas o futebol está cada vez mais direto, muito vertical, muito agressivo, e você é um jogador que tem essas características. Como é que você enxerga o futebol passando tanto assim pelos pontas, por jogadores, com as suas características e essa quantidade tão grande de bons jogadores na tua posição? Cara, eu enxergo isso muito importante, porque no Brasil tem muitos jogadores bons de pontas, tem eu, tem o Savinho, tem o Estevam, tem o Vinicius Júnior, muito cara bom, então está sempre ali em evidência, estão sempre olhando mais para os atacantes. Então, por isso que eu enxergo assim, porque somos jogadores de velocidade, de habilidade, de ir para dentro dos adversários, então por isso que está com muita evidência ali nas pontas, a gente tem muitos jogadores bons. Vai lá, Rick. Fala, Luiz. Tudo bem? Richardson falando. Primeiro, parabéns aí pela convocação. A minha pergunta é o seguinte, muitos jogos, principalmente no começo, quando você começou a aparecer aqui no Botafogo, você jogou por dentro como um falso nove, às vezes como um falso meia, já jogou pelo lado esquerdo. Qual foi o start, assim, final, o pulo do gato? Tu teve uma conversa com o Arthur Jorge para que você rendesse melhor pelo lado direito e, consequentemente, redesse para o time, porque foi visível a melhora, não só sua, individualmente falando, mas o crescimento para o grupo, quando você foi para o lado direito, onde você tem jogado esses últimos jogos. Houve essa conversa com o Arthur Jorge ou foi naturalmente acontecendo, até por causa das contusões que tiveram do Júnior, do próprio Eduardo, enfim? Eu acho que foi naturalmente ali, decorrer da partida mesmo. Partiu mais de mim, nem foi mais do Arthur Jorge, porque eu me sinto melhor ali jogando pela ponta direita, não que eu não sei jogar por dentro, mas eu me sinto mais confortável pela ponta direita. Então, ali, nos jogos, assim, nos treinos, eu vinha correndo mais pela direita ali. Então, por isso que deu certo. Eu vinha mais jogando pela direita, eu também já falei para ele que eu me sinto mais confortável jogando pela direita. Por isso que deu certo ali. E as lesões também ajudou mais eu jogar mais pela ponta direita. O Luiz, está sendo convocado agora, com a camisa do Botafogo, que faz, porque todo jogador tem um plano de carreira, né, cara? Pô, o meu sonho é ir para a Europa, porque na Europa vão me ver, eu vou ganhar mais grana, eu vou conseguir ser convocado para a seleção brasileira. Te estimula a ficar mais tempo no Botafogo? Te estimula, por exemplo, a pensar, pô, minha vida pode ser no Brasil, pode ser no Botafogo e talvez não seja na Europa? Ou o plano de carreira ainda é aquele de voltar para o futebol europeu? Ah, eu tenho um sonho, sim, de voltar para o futebol europeu, mas eu posso fazer minha vida também no Brasil. Então, por isso que eu não penso muito agora em Europa, não fico pensando, não, eu tenho que estar na Europa, porque lá eu vou ganhar dinheiro e isso, vou mostrar meu futebol lá. Claro que não, aqui no Brasil também tem isso. Eu posso me destacar aqui no Botafogo, como eu estou me destacando, então, por isso que eu não penso muito agora em negócios de Europa, eu quero fazer minha carreira aqui no Botafogo, eu quero trazer títulos para o Botafogo, que merece muito. Então, por isso que eu não penso muito em estar lá fora. Isaac, então para... Não, desculpa, posso, se puder fazer mais uma... Porque eu estava pensando aqui, né, Luiz Henrique, que a seleção, muitas vezes você é convocado e são só dois jogos, são pouquíssimos treinamentos, a gente sabe que muitas vezes o jogador tem poucos minutos, e é claro que vai contar muito para você o que você fizer nos treinamentos, e se você tiver a chance de entrar, mas vai contar muito mais para a sua sequência na seleção, continuar muito bem no Botafogo. E aí, óbvio que tem que te perguntar sobre a definição do adversário, né? Ontem o Botafogo ficou conhecendo o seu adversário na Libertadores, vai enfrentar o São Paulo, já tiveram um jogo recente no Campeonato Brasileiro, que foi muito bom, inclusive, em São Paulo, no estádio de São Paulo. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a necessidade de se manter jogando muito bem no Botafogo para poder continuar tendo sequência, e nesse contexto de ter um duelo brasileiro pela frente agora na Libertadores, você ficou feliz com o adversário, era o que vocês esperavam? Sim, sim, a gente ali, quando acabou o jogo contra o Palmeiras, provavelmente a gente já sabia que ia pegar ali o São Paulo, que é um adversário também dificílimo, que jogar lá dentro da casa deles é difícil, mas a gente, como eu sempre falo, a gente vai encarar isso com uma decisão difícil, como foi agora contra o Palmeiras, que todos os jogos do Brasil aqui é difícil demais, então, quando a gente for encarar eles, a gente vai encarar eles com um total jogo difícil, mas sabendo do nosso potencial, que a gente pode fazer também ali dentro desses jogos, então, é manter tranquilo, e quando for chegar a hora aí de São Paulo, a gente fazer o nosso melhor. Então, que sejam dois jogos incríveis, como foram com o Palmeiras, muito obrigado pela participação no Seleção, parabéns pela convocação, um grande abraço a você, Luiz Henrique, até a próxima. Obrigadão, valeu, até a próxima. Luiz Henrique está voando no Botafogo, e foi uma das maiores contratações do futebol brasileiro, e está mostrando por que veio um grande jogador, o Botafogo essa semana eliminou o Palmeiras, um dos gigantes da Libertadores, e agora está sonhando com o título da Libertadores. E o seu grande desempenho no Botafogo foi reconhecido por Dorival Júnior, e está na Seleção Brasileira. Parabéns, Luiz Henrique, que você venha ser feliz na Seleção Brasileira. Deixe seu joinha, seu gostei, se inscreva no canal para ajudar, e até o próximo vídeo.